Acomodação, foge na razão Se desacredite, fala para de sonhar Você já perdeu, pega a respeitar Se desistir, conforma, com uma vida dura Que não é o estilo, a outra luta Fica esperando alguma coisa acontecer Passar você mesmo, pois não tem nada a perder Pensa que pensamos, que é verdade a sua lei Acomodação, não é solução Acomodação, foge na razão Acomodação, foge na razão Acomodação, foge na razão Tudo está bom, o político te controla Você é incoerente, se conforma, se conforma Até que perdeu, o rumo da sua vida Acomodação, não é solução Acomodação, foge na razão Acomodação, não é solução Acomodação, foge na razão